Fala galera, é um ótimo online, esse é o nosso canal do primeiro episódio de Tokyo Avengers O anime já estreou com tudo e simplesmente é muito empolgante O plot eu achei incrível e tem muito potencial pra ser um dos melhores da temporada Sinceramente, um anime de briga, de volta no tempo, cara, tem tudo pra ser muito bom Eu acho difícil ser ruim E galera, só com um episódio eu já criei mil teorias na minha cabeça Cara, incrível Mas bom, sem mais enrolação, vamos para a análise O episódio começa apresentando o Takemichi, que é o protagonista Ele é um cara comum, com uma vida que ele não queria ter O que ele se acha um fracassado Mas é mais um cara dentre vários outros aí no mundo Uma história de vida comum E certo dia, ele acorda e vê a notícia Que sua única namorada que ele já teve na vida Acabou sendo morta E não apenas ela, como também o irmão dela Só que tipo, ele não falava com eles há anos Então, pra ele aquilo era uma coisa triste Mas que não era uma coisa que afetaria a vida dele Tanto é que ele continuou o dia a dia normal Mas aí, na sua volta para casa É que as coisas fugiram do padrão Basicamente, enquanto ele esperava o trem Ele começou a se sentir triste Deprimido Mas tudo ok Ele estava na dele Só que de repente, alguém aparece e empurra ele nos trilhos do trem E galera, nessa hora, ele simplesmente volta no tempo Para quando ainda era um adolescente Um pré-adolescente, um colegial Só que aí, é que vem uma coisa estranha Quem empurrou ele no trilho do trem? E será que essa pessoa sabia que esse seria o resultado? Será que ela sabia que ao empurrar ele Ele poderia viajar no tempo? Será galera? Porque é muito estranho Tipo, o Takemichi, literalmente, era um fracassado Ele não tinha briga com ninguém E ninguém tinha ódio dele Porque ele era um zero à esquerda Então, cara Ele passava despercebido Quem será que queria matar ele? Quem teria motivo para matar ele? Galera, simplesmente Esse começo aqui Já encheu de teorias minha cabeça Mas bom E quando se deu conta Takemichi estava no seu corpo De criança Quando ainda estava no colegial E junto dele, estavam todos os seus amigos Só que O Takemichi tem uma aparência bem diferente Na verdade O Takemichi era um delinquente E todos os seus amigos também eram E eles viviam caçando briga Só que aqui vem uma parte muito engraçada Porque o Takemichi Está há mais de 10 anos Sem brigar Sem lutar Sem estar em conflitos Ou seja Ele não sabe mais lutar Pode ser que o Takemichi daquela época Lutasse Pode ser que ele era corajoso Mas 10 anos parado Fizeram com que ele Cara Simplesmente esquecesse tudo E virasse uma pessoa normal Ou seja Agora as coisas vão complicar Porque Ele é um delinquente Faz parte de uma Gangue de delinquentes E eles estão arrumando briga Só que o Takemichi não luta Ou seja O cara vai tomar uma surra Certeza E acaba acontecendo isso Porque Eles foram arrumar uma briga Mas na verdade Tudo que aconteceu Foi uma casinha Para pegar eles Porque O cara que seria o primo do Takemichi Era na verdade Um peixe pequeno E era ele que tinha garantido Que o Takemichi e seus amigos Poderiam brigar Contra os caras do segundo ano De outro colégio Mas nessa hora Quem apareceu Foram os de terceiro ano E galera O Takemichi e seus amigos Levaram uma surra Simplesmente foi isso E eles acabaram agora Sendo meio que Obrigados A entrar em uma gangue de verdade Que é a Tokyo Majin Ravens Eu acho que é assim o nome que se pronuncia E agora Eles fazem parte Dessa gangue E lógico Após levar essa surra Todos ficaram muito tristes Mas nem tanto o Takemichi Porque ele está acostumado Ele tem uma outra mentalidade Ainda mais uma criança Ele sabia que ia levar essa surra E levou Porque não tinha muito o que fazer Mas lógico Mesmo depois de apanhar Todos ainda se apoiaram E vão continuar essa vida Porque é assim que tem que ser E no caminho de volta Junto com seus amigos Após levar uma surra O Takemichi se lembra Da Tachibana Que era a namorada dele E vai correndo Para falar com ela E ele chega no apartamento dela Aperta a campainha E quando ela abre a porta Ele simplesmente Fica sem fala Ele começa a chorar E sorrir ao mesmo tempo Porque Ele vê que ela está viva E apesar dela não ter Aquela ligação emocional Que ele tinha anteriormente Ele gosta dela Ela foi A única namorada dele Ou seja Querendo ou não É um marco Significante Na vida dele Ela foi uma coisa Boa que ocorreu com ele E que nunca mais Voltou a acontecer Então pra ele Ela era Tipo Perfeita E logo após Ele abrir a porta Takemichi Simplesmente Falou que não era nada E que iria embora Só que nessa hora Ela disse Que não Que ele estava estranho E que ela queria saber Tudo sobre ele Porque Ela era A namorada dele Ou seja Realmente A Tachibana Se importava muito E amava muito Ele E cara Aparentemente É uma relação muito boa Lógico Ele não poderia falar O motivo Pelo qual ele foi lá Então eles só conversaram Umas coisinhas E depois Se despediram E iriam se ver No outro dia Na escola E logo após isso Takemichi Parou em um parquinho E começou a pensar na vida Nas coisas Nos sentimentos Só que ele foi atrapalhado Por uns delinquentes Tentando roubar Um molequinho E nessa hora Ele simplesmente Deu uma porrada Em um deles O cara Desmaiou Ele pegou uma garrafa E ameaçou os outros E galera Nessa hora O Takemichi Virou o cavalo do cão Simplesmente Do nada Ele ficou Emputecido Mas ok Passou isso Os caras fugiram E esse garotinho Que ele salvou Na verdade Era o Naoto Que é o irmão Da Tatibana Então Takemichi Meio que tentou Conversar um pouco Com ele Falou um pouco Das coisas Que ele deveria fazer Para não ser intimidado E ele acabou Pensando também Que Deus Deu essa chance Para ele Para ele poder Reencontrar A Tatibana Até porque O Takemichi Achava que estava morto Querendo ou não Ele foi jogado Para cima de um trem E cara Ele começou a ver Essas imagens Que para ele Era um sonho O que seria normal Só que Ele resolveu contar A verdade Para o Naoto Que ele veio do futuro E que lá no futuro Ele e a irmã dele Iriam morrer No dia 1º de julho De 2017 Ele deixou o Naoto Avisado Ah Mas por que Amizar Se ele acha Que é tudo um sonho Mas galera E se não for um sonho Não é melhor Prevenir do que remediar Eu acho Que ele fez a atitude correta Ele avisou o Naoto E falou Proteja a sua irmã Porque se acaso Fosse verdade Pode ser Que o Takemichi Não consiga Protegê-la Até porque Os caminhos dele Se separaram No futuro Então É muito melhor Pedir para o irmão Protegê-la E ok Ele foi lá Cumprimentou O Naoto E nessa hora Simplesmente Ele voltou Para a linha do tempo Que ele pertence Que é o futuro E nessa hora Ele acorda Na enfermaria Da estação Sem nenhum Arranhão Basicamente Ele caiu No trigo do trem O trem Vem na direção dele E simplesmente Ele nem se arranhou Ele nem se machucou E tudo isso Se deve Porque Um outro homem Salvou ele E esse homem É nada mais Nada menos Que o Naoto O irmão da Tachibana Aparentemente Ele sobreviveu Mas A irmã dele Infelizmente Não Então Ele foi falar Com o Takemichi Para salvar A irmã dele E galera Eu achei o episódio Magnífico E eu acredito Que o plot Deve ser O Takemichi Voltando no tempo E tentando salvar A Tachibana De todas as maneiras Possíveis Mas pelo menos A gente já sabe Que tudo o que ele fizer Vai afetar O futuro dele Isso aí Vem uma coisa estranha Por que? O Takemichi Se salvou Sem ferimentos Graças ao Naoto Mas E se ele não avisa o Naoto Ele teria morrido? Mas Se ele tivesse morrido Como ele teria voltado No tempo? Galera Simplesmente É um paradoxo Muito louco Eu não sei Muito o que pensar Por que? Sem um aviso Naoto Ele teria morrido Teria se machucado Teria ficado Gravemente ferido E galera Isso vai ser respondido Quando A gente souber Como acontece Essa viagem no tempo Porque Eu não sei De alguma forma Ele foi empurrado E viajou no tempo Agora Como aconteceu isso? Foi uma tecnologia? Foi um poder? Foi algo místico? Aí já não tenho ideia Mas com certeza Vai ser explicado E além disso Uma coisa que eu quero muito ver São as lutas Porque com certeza O Takemichi Vai evoluir Ele pode estar paradão Sem lutar Mas Ele deve evoluir Já que ele vai entrar Nesse mundo de gangues Entrar não Ele já entrou Porque ele agora Ele faz parte Daquela gangue lá Tokyo Majin Ravens Ele é um soldado da gangue Então com certeza Vai ter muito mais lutas E galera Eu acho Que vai ter uma evolução bacana Eu espero Porque o anime Parece ser muito bom Mas Essa foi minha análise Se você gostou Deixe seu like Inscreva-se no canal Compartilhe seus amigos E é isso galera Valeu Falou E é isso galera